Todo pai sonha que o filho seja feliz, tenha saúde e vida normal. A gente vai conhecer agora a história do Eric, com apenas nove meses, precisa fazer uma cirurgia na cabeça e é com urgência. Ele bate palminha, ele já nasceu os dois dentinhos de baixo, ele tá muito engraçadinho. É o dia todo assim, alegre e brincando. Eric de nove meses está sempre sorrindo, bem diferente dos pais que vivem preocupados e ansiosos. Foi a mãe do menino quem percebeu que havia algo diferente com a cabeça do filho. Passei a mão aqui, não achei a mulherinha dele. Depois de passar por especialistas e de fazer exames, vem o diagnóstico, craniocinostose. É uma anormalidade que impede que o crânio cresça e chegue ao tamanho e ao formato normais. A cabeça fica estreita e alongada, como a do Eric. A partir daí, os pais começaram a luta para que o filho seja operado. A família afirma que há 60 dias, o nome do Eric está na fila da central de leitos para que a cirurgia seja feita pelo SUS. Mas como o ritmo está lento por causa da pandemia, os pais temem que se o procedimento não for feito até o primeiro ano de vida, a criança possa ficar com sequelas. Isso tudo que ele já tem, o médico falou que pode afetar daqui a pouco. Essa inteligência que ele tem, as coisas tudo normal, a esperteza e tudo, isso tudo pode parar. A rotina da família mudou completamente. Todos os dias, eles ligam para a central da Secretaria de Saúde para saber se a cirurgia foi agendada e torcem para receber uma resposta diferente da que, infelizmente, têm ouvido sempre. As cirurgias eleitivas voltaram, na verdade, com agendamento com fluxo gradativo. Na verdade, eu não consigo te falar quantas pessoas tem na frente do seu filho, não. Agora, a vida do casal é uma corrida contra o tempo. Muita luta e muita esperança de que a solução venha logo para que o pequeno Eric possa ter qualidade de vida e saúde. Ele pode ter, né, outras, comprometer outras coisas, a visão, a fala, né, não ter um aprendizado legal na escola. Os pais criaram uma vaquinha virtual para conseguir dinheiro para fazer o procedimento em um hospital particular. A gente fica triste, às vezes a gente chora, porque, assim, quando é filho da gente, eu não estou falando que o dos outros é melhor do que o da gente, mas dói na carne, dói na pele da gente. Por quê? Porque a gente não tem condições. O médico já passou um orçamento para nós. Falou particular, essa cirurgia fica 43 mil reais no Hospital da Baleia. Mas eu ganho 1.200 reais, ela ganha 1.300. O dinheiro que a gente ganha é para as necessidades básicas de dentro de casa. A gente tem que comer, a gente tem água, igual todo mundo no mundo tem as contas para pagar. Onde que a gente vai levantar? Nem banco me empresta isso. Até agora, conseguiram um pouco mais de 10 mil reais. Muito triste a gente ter que fazer vaquinha, porque você fica, vaquinha, você fica pedindo, as pessoas vão ajudando. Mas, às vezes, a pessoa que está contribuindo, às vezes ela está tirando do gás, às vezes ela está tirando da luz, às vezes ela está tirando da água. Eu preferia que o SUS pagasse. O que a Edna e o Alessandro mais querem é que o Eric tenha a chance de fazer a cirurgia, que vai permitir que ele cresça com toda a esperteza e alegria. O tempo passa e a gente vai ficando mais agustiado, né? Mas eu fico feliz também, porque tem muitas pessoas que estão contribuindo, me dando força, né? E a gente vai conseguir.